Posso mostrar o seu leito? Se a festa do povo de Deus é diferente É, meu filho, você não vai ver mulher que dançou De outro jeito não, só pra jazim tão bom Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe um anto capimbeiro Entre a festa do mundo e a festa do crente Festa do mundo com rosa, com cachaça Festa do crente, conversa com oração Festa do mundo, termina com desgraça Festa de crente, termina com salvação Festa do mundo, é sem ver que grita a minha Festa do crente, a oração louvor Na festa do mundo, a segurança é a polícia Na festa do crente, eu anjo do Senhor Eita, meu filho, eu sei que a polícia tá com rir Mas eu quero dizer que a polícia tá com rir Primeiro amigo, depois da polícia Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe um anto capimbeiro Entre a festa do mundo e a festa do crente Festa do crente, oferece comida Festa do mundo, oferece cachaça Festa do crente, termina com alegria Festa do mundo, quando termina sem graça Festa do crente, meu amor, pra terminar Festa do mundo, só termina com a vaca Festa do crente, termina com alegria Festa do crente, termina com alegria Festa do crente, termina com alegria Festa do crente, ter chão de ressar Eita, meu filho, eu sei que a palца Eita, meu filho, nem uma festa do crente Tá começando agora O negócio vai ficar forte e dor Não pode haver uma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver uma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente Eles dizem que não há culpa que não há entre a festa do mundo e a festa de crente Festa de crente, quem dirige aos filhos do seu Festa de crente, quem controla a satanás Festa de crente, o seu clima é de guerra Festa de crente, o seu clima é de paz Festa de crente, quem sabe de mulher Festa de crente, quem sabe de mulher Festa de crente, quem sabe de mulher E o Festa de crente, quem vai continuar no céu Ei, meu filho, quem está uma festa de amor? Todo mundo junto, a graça é o Jesus Percebendo nós Não pode haver uma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver uma comparação, é diferente, meu amigo, é diferente Existe uma comparação, entre a festa do mundo e a festa de crente Festa de crente, oferece comida Festa de crente, oferece pachaça Festa de crente, termina com alegria Festa de crente, quando o tempo desce sem graça Festa de crente, tem hora pra terminar 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 Na festa do mundo, deixa cheio de raça Aí o cara vai, no forró a doitorinha Agora voa, tu chega em casa, a mulher dá uma pisa nele, que dá uma piscina do lado de fora Agora eu duvido esse que é bem Com cada vez, uma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Com cada vez, uma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma compatibilidade Entre a festa do mundo E a festa de quem? E a cor, meu filho, é diferente Vamos, senhoras? Vamos terminar com essa última canção A Bíblia diz que simulou